Outro Que não sabe o que quer Mentindo pra todos Enquanto puder Gritar Se foi um erro Eu quero errar sempre assim Gritar Se teve começo Que tenha fim O tempo virou e mudou as costas Outra pergunta com a mesma resposta Os dias são sempre iguais O mesmo filme em todos os canais Não quero voar, mas tenho medo de altura Céu azul me dá tontura Eu caio, mas não chego ao chão Estou certo, mas perdi a razão Gritar Se foi um erro Eu quero errar sempre assim Gritar Se teve começo Que tenha fim Vivendo e aprendendo a perder Vivendo e aprendendo a esquecer Vivendo e aprendendo a perder Vivendo e aprendendo a esquecer Gritar Se foi um erro Eu quero errar sempre assim Vivendo e aprendendo a perder Vivendo e aprendendo a perder Eu quero errar sempre assim Eu quero errar sempre assim Vendo e aprendendo a perder